A, 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 não é simplesmente melhor. Maria, era você mesmo que eu queria ver. O que é, Jureme? É um filme que eu vou fazer na internet e quero ensaiar. É o que? Um filme. Vai fazer o que eu? Um filme. Na internet. O que é que você está rindo? É filme de quem? Terror é terror? Não, terror não, menino. É, Jureme, a Monstra do Lago. Meu nome vai ser Tessolange, Pusíntimo, é Sol. Ah, um filme, né? Na internet, seu nome vai ser Sol. Bruna Surfistinha 2, a missão. O que é Bruna Frusti? Agora, Bruna. E o que é Bruna Frusti tinha 2? Como surgiu o nome do seu bairro? Ué, Lerra Moran, mas vamos embora, tá, né, Blenando? Mas me conta aí, Sol, como é que é esse filme? Ô, meu, não sei não, ligado pra mim. E o que é isso na sua mão? É um papel, um negócio que é pra ler. Chegou por e-mail, não foi? Foi. Tem outros negócios do Windows aqui. Foi, meu, foi pela internet, eu venho da Lerraus agora. Pia, Jurema, isso aqui é um roteiro, ó. Ah, é mesmo. É pra você ensaiar. É isso, vamos pra você me ajudar? Ó, tem gente dizendo que seu nome é Solange, mas conheci como Sol. Pusíntimo. É, conheci como Sol. Vixe, Solange. Jurema, ó, até eu já me peguei, tá vendo? Vixe, Jurema, tem gente dizendo que você tem que acertar uma pancada na cabeça de um menino. Onde é que eu vou ensaiar esse pedaço dessa pancada? Não, mulher, lá no dia da gravação. Mas você tem que ensaiar mesmo. Então, por isso que eu tava atrás de você, pra você me ajudar. Porque sua vista é meia curta, né? É mesmo, ela é toda. Mas eu tenho uma pessoa pra ensaiar, não tem cabeça boa pra embater. Quem é? Lin. É mesmo. Lin, né? Lin. Espera aí. Mas eu... Ô, Lin! 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 O que? Ah, o que é que é dormido? Vem aqui, cheio. Primeiro me explica uma coisa. E esse cabelinho? É que eu pintei. Pintou não, você rebolou dentro do negócio. O cabelo feito, tá igual o teu, Jurema. Deixa aí. Vamos. Lin, homem, é porque diga aí da bicha de sorte. Senta aí. Lin, senta aí, Jurema. Senta aí, no banquinho. Lin, diga aí da bicha abortada de sorte. Não foi chamada pra fazer um filme na internet? Deixou ir no seu lugar? Menino, é... É, tem que ser mulher. Eu se viste de mulher. Eu sei que você se veste toda noite. Não, mas é sério. Ela vai ser solange, sol, entendeu? Aí ela vai ter um filme bem ruim, assim, bem diabrado, assim. É, parece até nós se chorando, né? Banho bem legal com um menino rei ruim. Só não, Lin? Eu não só não? É, é, mãe. Pois é. Olha, presta atenção. Aí, na sério, a gente quer que a Lin saia pra ela não perder esse emprego. Ela disse que dá 5% a nós. Nossa. Eu tiro 10% que ela não enxerga direito. É, ela não ouviu, não. Aí, Lin, a gente quer ensaiar com você. Porque ela vai precisar dar a mãozada na cabeça do menino. A pô, eu não quero mais nada. Lin! 10% Só fosse por 20%. Lin! Só 20, só 20, pegou a larga? Não dificulta isso, não, meu irmão? Ela não é meio a sério? Então, 10% tá bom, mas ela não vai acertar. Nossa, meu Deus. Eu tô aqui, viu, gente? Tão vendo aí esses cochichados, é o quê? Não, Jurema. Vocês estão pensando que além de cego, eu sou moco? Jurema, eu tô tentando convencer ele. Você acha que é fácil querer levar a mãozada, hein? Não é não. Tá entendendo? Vai, vai, vai. Eu tô dizendo a ele que você vai dar 30%, tá certo? 20%. Do que ganhar? Tá bom, 2, 30. 30, né? 30. Lin! Lin! Que foco. Ela disse que só dá 5% agora. Porque ela explicou, sabe, mim? Eu não quero não. Lin, presta atenção, 5% é um bom negócio. Não. Porque, olha, presta atenção em mim. É melhor você pegar o 5% do que eu dar uma mãozada, amarrar você e ela ensaiar a força. Eu tenho que dar, eu tenho que dar. Tá entendendo? 5%? Quero não. Fechado? Quero não. Fecha. Fechado? Pronto, eu dou 7%. Eu não, é ela que quem tá pagando é ela, né? 7%. Pronto, Jurema, eu convenci ele. Vamos ensaiar? Exato. Bom, eu sou a diretora, tá certo? Vocês vão fazer o que eu mandar. Pronto. Jurema não é mais Jurema, viu? É só o sol. Viu? Só o sol. Só o poder. Tá no roteiro, minha amiga. Agora você quer mandar até no nome da mulher? Você vai chegar dizendo, mamãe, aquilo que você mandou fazer, eu não faço. E quando ele disser não faço, aí você se levanta e diz, faz não. Ele diz, não. Aí você diz, faz não. Ele diz, não. Não, faz não. Aí ele diz, não. Aí você, hum, na cabeça dele, certo? Vai lá, Aline. Passa lá pra dentro. Viu? Você a chama. Justiniano, vem aqui. É o quê? É, Justiniano. Pronto, ó. Cena 1, ó. Tá aqui, ó. Cena 1, só o chama Justiniano. 1, 2, 3, gravando. Justiniano. Justiniano. Menino? Menino. Justiniano é você. Não, no filme é Justiniano. Volta e agora quando ela chamar, você vem. Justiniano. 1, 2, 3, gravando. Justiniano. Vem cá. Você fez o que eu mandei? Não. E não vou fazer. Vai. Não. Vem cá. Vai fazer sim? Não. Vai. Não. Não. Vai. Não. Vai. Não. Para, você vai ficar aí, dizia, só vai a fé. Vai a fé é você. Chufreio da boca mole. Sol, presta atenção na cena, Sol. Viva a cena. Ele já conseguiu e você tá toda coisada. Sim, aí como é. Acerta na cabeça dele, você tá com pena? Eu não posso acertar, porque eu não enxergo. Essa cabeça, deixa na mãe, você tá errando. Eu não acerto, não. Acerta. Acerta, acerta. Meu olho é cego. E por que você não mira, Sol? Como é, homem? E por que você não mira, Sol? É o quê? Acerto, não. Por que você não mira, Sol? É assim, é? Replay. Sim. É assim, é? Ai, cacetada. E assim surgiu o nome do seu bairro? Giração. É, Miração. Mirou. Como surgiu o nome do seu bairro? Vamos, vem aqui, Lim. Vem aqui. Não deixou nem a pessoa em paz. Vamos desenrolar isso aqui bem ligeirinho. Pra quê? Iná, chega já, Inácio. Quem é Inácio? Homem, ele deve estar lá no canal do Porta dos Fundos. Fazendo o quê? Colocando show. Cá, 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 cá. Chega já, vamos embora, bora. Antes que ele chegue. Tchau. Tchau.